Arranca Pereira, tocou de lado o Vitor, viu aqui o William Barbeau, William Barbeau dentro da grande área, arriscou o chute, teve de zero! Gol! É de Everton Santos! Mandou o recado de amor ali pra câmera do Premier. É Everton Santos! Na bola do William Barbeau que desenhou e terminou dando certo o mergulho de Everton Santos pra fazer o gol de empate do Santa Cruz. Um pro Náutico, um também pro Santa Cruz, Marcelo Cavalcante. Santa Cruz jogou bem, né? Começou mais uma vez como terminou o primeiro tempo. Mais volume de jogo, buscando o ataque. Trabalhou bem a bola no meio de campo, como eu venho falando. Apareceu mais alguém ali pra te alogar com o Pereira no meio de campo. Dessa vez foi o Vitor, o primeiro que arrancou com a bola no meio de campo. Passou pro William Barbeau, que voltou pra sua posição de jogar mais aberto. Cruzou a defesa do Náutico, vacilou, né? O Páscoo ali sozinho. E o Everton Santos, que vinha devendo, marcou, botou a bola na rede. Um a um, Santa Cruz, o placar merecido. Corrado, a jogada no meio de campo. Cara, além do seu lugar tábola. Vamos lá também. Vamos lá. Obrigado.